Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o Ale, abrindo mais um vídeo para você. E nesse episódio, vamos apresentar aqui a parte 3 da série Rotas Aéreas. Então, se você ainda não assistiu a parte 1 e a parte 2, assista após terminar esse vídeo aqui, para você acompanhar certinho aí essa série muito bacana. Então, se possível, confirme a sua inscrição e se quiser deixar o like para me ajudar, cara, agradeço muito e vamos lá. Se liga só, esse vídeo não se trata de futebol, mas você já vai entender. A Argentina voa e torcida aguarda a chegada dos campeões do mundo. Há dois anos atrás, Copa do Catar, quando os hermanitos foram os grandes campeões. Após conquistar o título da Copa do Mundo, a Argentina fez um desfile aberto nas ruas de Doha, que é a capital do Catar, e pegou um avião com destino a Buenos Aires, capital da Argentina, indo para casa. Neste momento, o elenco está indo em direção a Roma. A Roma? Cara, isso aqui é um problemão para os nossos opositores, você já vai entender. Essa escala em Roma, onde a aeronave da Aerolíneas Argentinas fará uma escala para abastecer o combustível. Guarde essa informação. Eles pararam em Roma para abastecer o combustível, ok? O reabastecimento. Guarde essa informação, cara. Guarde. Seleção Argentina deve desembarcar em Buenos Aires na madrugada. Seleção Argentina, após um pit-stop em Roma, já está a caminho de casa. Outra matéria. Seleção Argentina deixa o Catar e chegará na madrugada de terça a Buenos Aires. Isso há dois anos atrás. Os campeões do mundo já deixaram o Catar. Os jogadores da Seleção Argentina estão em viagem com destino a Buenos Aires. Leonel Messi e Sia deixaram Doha na manhã desta segunda-feira e voam para Roma. De onde farão escala antes do retorno para a Argentina? Eu vou ter que explicar o básico aqui para os nossos opositores, certo? A galera ainda que acredita que vive numa bola maluca flutuante. Então está aqui, ó. O que é definição de escala aérea? O que é escala em voos? Quando o avião aterrissa em uma ou mais cidades antes do destino final para abastecer, embarcar ou desembarcar passageiros. Isso é considerada uma escala? Após a parada, você prosseguirá a viagem no mesmo avião? Para onde? Para o destino. A escala não é o destino. Ok? Só para explicar isso aí, né? Beleza? Ok. Então a escala está sempre no meio do caminho, meu amigo. Se você pegar o seu carro aí, ok? Você tem que ir para uma certa cidade. Você não vai desviar, pegar uma outra BR, uma outra freeway, totalmente num caminho oposto. Gastar mais combustível para abastecer, para depois gastar esse combustível que você abasteceu para chegar até o seu destino. Não, cara, você vai abastecer no meio do caminho. Não é isso? Você vai parar num posto. Aquele posto ali não é o seu destino. É apenas uma escala para reabastecimento do seu carro. E depois, ó, até o seu destino, certo? O básico, né? Então vamos dar uma olhada agora nessa rota aérea no modelo do globo e dar uma olhada nessa escala em Roma. Vem comigo. Então os hermanitos estavam aqui, ó, em Doha, aqui, ó, Doha, no Catar, ok? E daí, ao invés deles pegarem e irem para casa, para a Argentina, não é isso? Argentina, aqui, ó, Buenos Aires, tal, né? Ó, todo avião voa em linha reta. Qual que é o menor caminho entre dois pontos? Uma linha reta, né? É isso aqui, ó. Não, 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 não. O que que eles fizeram? O que que eles fizeram? Ó, eles estavam aqui, ó, em Doha, certo? Ao invés deles irem direto para a Argentina, não. Não, vamos gastar combustível para abastecer. É, vamos gastar combustível para abastecer, ó. Vamos parar em Roma. Vamos parar em Roma. Ô, meu amigo, o globo não faz o menor sentido, velho, ó. Não faz o menor sentido, ninguém é maluco, cara. Companhia aérea, piloto, esses caras, eles não são idiotas, velho. Companhia aérea, pô, ela preza pela economia e tal, de combustível, de avião é tricário. Saca? Né? Eles sempre abastecem no meio do caminho, cara. As escalas são sempre no meio do caminho. Eles não iam se desviar mais de dois mil quilômetros, gastar muito combustível para reabastecer, e depois gastar combustível e do reabastecimento nessa escala totalmente fora do caminho. Poxa vida! Então vamos ver aqui, ó, quanto que dá, ok? De Doha no Catar, vamos aqui. Doha no Catar. E vamos até a Argentina. 13.309 quilômetros. Marcou aí? Ok. Agora, vamos marcar da Argentina até Roma. E de Roma até o Catar. 15.000? Pô, velho. 2.000 quilômetros, cara. 2.000 quilômetros de diferença. Saca? Não tem motivo para eles fazerem isso. Não tem motivo. Mas sabe por que eles têm que fazer isso? Sabe por que eles são obrigados a fazer? Claro, né? Os aviões têm que fazer reabastecimento. Por isso que eles fazem essas escalas. Então, sabe por que eles têm que parar em Roma? É. Agora, agora é o momento que os nossos opositores pulam da cadeira, piram na batatinha, começam a gritar, puxar os cabelos, né? O Alê tá louco! Bate no computador, quebra o celular. E se eu te disser que Roma tá no meio do caminho? Hã? E se eu te disser que Roma, ó, Roma está aqui, ó, no meio do caminho? Hã? Você não entendeu, né? É. Pois é. Você não entendeu porque você tá olhando pra um globo. Porque no mundo real, Roma está no meio do caminho. E por isso que eles fazem escala em Roma, voando em linha reta. Sem precisar fazer esse desvio absurdo. Vem comigo. Olha só que coisa linda o nosso mapa. Hã? É. Olha aqui, ó. Buenos Aires. Olha Buenos Aires aqui. Beleza? Agora vamos ver aonde que tá Roma. Olha, Roma, Itália. Roma, aqui. E agora Doha. Olha onde é que tá Doha aqui, ó. Ó. Arábia Saudita. Catar aqui, ó. Doha. Olha só. Isso aqui me parece um voo sem desvio, né? Eu marquei aqui. Pros nossos opositores entenderem um pouco melhor. Olha só, Globo e Globo. Olha ali, ó. Olha só como que fica. Ó a Itália aqui, ó. Olha ali, Roma. Olha aqui, Doha. Olha como fica o voo. Lembra quando eu falei que Roma tava no meio do caminho e por isso que é uma escala? Pois é. Sai de Doha. Sai de Doha. Faz escala onde? Em Roma. E depois segue pra Buenos Aires. Ih, Globo e Globo. Ih, rapaz. Caiu a ficha aí agora? Caiu a ficha? Que você não tá vivendo num globo? Caiu a ficha? Hã? Caiu ou não? Pois é, então balança a cabeça aí, essa cachola aí pro lado e pro outro pra ver se esse cérebro pega no tranco, meu amigo. Porque se você não entendeu isso aqui, rapaz do céu, deve ser quem negativo, menos 30 o seu. Se não entendeu isso aqui. Hã? Pelo amor. O que que fica mais lógico pra você? Essa rota aqui em azul ou essa daqui em vermelho? Hã? Pois é. Eles voam em linha reta. Só que em linha reta não dá no globo, porque eles são obrigados a fazer uma escala em Roma. E no modelo do globo, Roma tá lá em cima. 2 mil quilômetros a mais de desvio, de percurso, de trajeto, de caminho, de gasto, de combustível. Ok? E sabemos que os aviões voam em linha reta. Sabemos que os aviões fazem escala no meio do caminho. Só que no globo, essa trajetória retilínea, não tem Roma pra fazer escala. Roma não está no continente africano. Pois é. Roma está na Europa, né, meu amigo? No meio do caminho. Olha, meus amigos, depois desse vídeo aqui, eu acho que um like eu mereço, hein? Então, meus queridos, fiquem todos com Deus. E lembre-se sempre, a Terra segue plana desde a criação. Fui. Compartilhe. Valeu. Tchau, tchau.